Será que a sua profissão está sendo ameaçada por uma inteligência artificial? Será que as inteligências artificiais podem roubar empregos no futuro? A resposta é sim, mas calma, eu estou aqui para te ajudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 melhores inteligências artificiais mais inovadoras que podem transformar a sua rotina de trabalho em algo muito mais produtivo e rentável ou que podem simplesmente roubar o seu emprego caso você não se prepare para o futuro. E aí pessoal, Gabi Cervantes aqui e esse ano de 2023 é o ano da inteligência artificial, não tem como negar. E para você não ser deixado para trás, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo as melhores inteligências artificiais para você se preparar para o futuro. Mas antes, você sabe o que significa inteligência artificial? Inteligência artificial é tipo um cérebro que ensinamos as máquinas para elas serem mais inteligentes e independentes. É como se fosse uma inteligência que pensa, resolve problemas e toma decisões sozinhas sem precisar da gente. Ou seja, é uma forma das máquinas serem mais espertas e autônomas. Por isso, o medo de ser substituído por uma inteligência artificial é legítimo. Afinal, elas são mais inteligentes, mais rápidas e mais baratas do que um ser humano. E é aqui que você vai ter que se decidir se você vai usar as inteligências artificiais como aliadas para aumentar muito mais a sua produtividade e servir até para te fazer ganhar mais dinheiro. Ou se você quer continuar aí na mesma, sem se adaptar a essa nova era e depois ver os seus concorrentes que estão usando essas inteligências artificiais te deixar para trás no mercado de trabalho. Ou pior ainda, perder seu emprego, ser substituído por uma inteligência artificial que faz a mesma coisa que você faz. Então, para te ajudar, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo as 5 melhores inteligências artificiais mais inovadoras e ao mesmo tempo assustadoras, mas que se você souber aproveitar, você pode fazer uma boa grana com elas. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dar de presente aqui um bônus para quem ficar comigo até o final desse conteúdo. Mas antes de eu te mostrar aqui as melhores inteligências artificiais, você já deixou seu joinha aqui nesse vídeo? Ó, deixa o joinha maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque eu sempre posto muito conteúdo de valor para realmente te ajudar. Vamos lá! Imagine que incrível você poder criar qualquer tipo de arte sem precisar saber design ou edição de imagens, apenas utilizando alguns comandos de texto. Conheça o MidiJourney, uma inteligência artificial de imagens que te permite transformar textos em várias imagens diferentes. Basta você ir lá no Discord, clicar no MidiJourney, depois escolher o servidor e digitar barra Imagine. Com isso, você pode escrever os prompts com comandos de texto. Eu recomendo que você digite em inglês, porque assim ele vai te dar os melhores resultados. Depois disso, é só apertar Enter e o MidiJourney vai começar a trabalhar para você na sua imagem. O MidiJourney vai criar quatro imagens a partir dos comandos que você gerou. Se você gostou de alguma dessas imagens, você pode selecionar a imagem que você gostou para ele te gerar individualmente, ou você pode clicar para fazer novas variações a partir da imagem que você gostou. Essa ferramenta de inteligência artificial vai ser uma mão na roda para quem quer trabalhar com design, ou até mesmo para quem não tem experiência nenhuma na área, mas precisa usar imagens. Eu mesma não sei nada de design, mas estou adorando usar essa inteligência artificial. Você pode usar o MidiJourney para criar imagens, para usar para posts do Instagram, thumbnails do YouTube, criativos de anúncios e muito mais. E o melhor de tudo é que você pode economizar o seu tempo e dinheiro. Em vez de gastar horas criando imagens do zero ou pagando caro para contratar designers, basta você digitar alguns comandos de texto e deixar que a inteligência artificial faça o trabalho pesado. Agora, a próxima inteligência artificial que eu vou te mostrar aqui é simplesmente incrível. Se você é produtor de conteúdo ou quer gravar vídeos sem aparecer e está procurando por uma forma de economizar tempo na criação de vídeos, você precisa conhecer o Sintesia. Essa inteligência artificial te permite criar vídeos em poucos minutos apenas utilizando o texto. Para usá-lo, basta se inscrever no site, escolher um modelo de vídeo, escrever o roteiro e deixar que a inteligência artificial faça o resto. O resultado é um vídeo de alta qualidade, com vozes e animações que parecem ter sido feitas por um ser humano. Contudo, o Sintesia é uma inteligência artificial paga, mas você consegue criar vídeos mais simples na versão demo, que é gratuita. Com essa inteligência artificial, você pode criar vídeos para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube e até para criativos de anúncios. Seja aparecendo e até mesmo sem aparecer, é isso mesmo. Porque se você não quiser aparecer, não tem problema. Basta você utilizar os avatares que a própria inteligência artificial te fornece. Essa é uma forma de você economizar tempo e dinheiro, porque aqui você não vai precisar contratar uma equipe de produção de vídeos e nem mesmo vai precisar investir caro em equipamentos. Então, se você quer aumentar a sua produtividade e economizar tempo e dinheiro na criação de vídeos, experimente o Sintesia. Já a próxima inteligência artificial que eu vou falar aqui, talvez você até já conheça, porque ela está bombando na internet. Se você quer ganhar dinheiro com o marketing digital, você precisa começar a usar o ChatGPT, pois ele vai te ajudar a escrever os melhores textos e as melhores copies de forma muito mais simples e rápida. Para usar o ChatGPT, é bem simples. Basta você acessar o site da OpenAI e começar a conversar com essa inteligência artificial ali na barrinha, fornecendo o tema do conteúdo e algumas palavras-chave que ele fará todo o resto. Por exemplo, você pode usar o ChatGPT para criar artigos para blog, conteúdos para suas redes sociais, copy de e-mails, copy de anúncios e muito mais. Inclusive, o roteiro desse vídeo aqui que você está assistindo, eu criei com a ajuda do ChatGPT. Com essa inteligência artificial, você vai economizar muito mais tempo e muito mais dinheiro, já que você não vai precisar gastar horas escrevendo seus conteúdos, ou então gastar uma grana contratando um redator ou copywriter profissional. Em resumo, se você quer economizar tempo e recursos na criação de conteúdos e na criação de copies no marketing digital, use o ChatGPT e veja como essa inteligência artificial pode te ajudar a atingir os seus objetivos com muito mais facilidade e eficiência. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no meu canal, onde eu mostro um passo a passo, clique a clique, de como você pode usar o ChatGPT. E melhor ainda, como você pode ganhar 250 reais por dia ou até mais, apenas utilizando essa ferramenta. Eu vou deixar o link desse passo a passo, que é uma verdadeira aula gratuita, aqui em cima nos cards e aqui abaixo na descrição desse vídeo, para que depois desse vídeo, você corra e maratone todo esse passo a passo, beleza? Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para assistir esse passo a passo, porque eu tenho certeza que se você executar as estratégias que eu mostro naquele vídeo, você com certeza pode ganhar dinheiro com o ChatGPT. A próxima IA que eu vou te mostrar aqui também é genial. Essa inteligência artificial incrível acabou de chegar no mercado. Faz pouco mais de um mês que ela está ativa, então é bem provável que você ainda não ouviu falar dela. A GPT Boss é uma inteligência artificial que é capaz de criar uma equipe inteira para você. desde especialista em geração de leads até social media. Incrível, né? Então, pensa, se você é um produtor, está começando o seu negócio agora e não tem como investir em contratação de pessoas para a sua equipe, você pode utilizar essa ferramenta que vai facilitar muito a sua vida. Uma curiosidade é que essa ferramenta, GPT Boss, trabalha junto com o ChatGPT. Mas a diferença é que o GPT Boss já tem os comandos certinhos para te entregar uma resposta mais assertiva. Ou seja, se você precisa de uma informação ou um conteúdo específico, ela vai saber exatamente o que fazer para te ajudar. Para usar essa inteligência artificial é bem simples. Basta você acessar o site, fazer o seu cadastro e montar a sua equipe. Lá tem vários especialistas disponíveis para você montar o seu time. Depois, é só você abrir um chat, começar a conversar ali e pedir as informações que você precisa. O GPT Boss vai definir o tom e a especialidade da resposta que você precisa. É possível você chamar os especialistas individualmente para tirar as suas dúvidas. Porém, a ferramenta tem algumas limitações. Você recebe uma quantidade exata de créditos para usar. Depois que acabar os seus créditos, você consegue mais dentro da plataforma Discord. E por enquanto, essa ferramenta só fala inglês, mas dá para você usar o Google Tradutor para falar com ela. E olha, essa inteligência artificial está só começando, então é bem provável que daqui a pouco ela tenha outros idiomas também. Agora, essa próxima inteligência artificial vai te surpreender. Já ouviu falar da NVIDIA Eye Contact? Essa é uma tecnologia revolucionária que utiliza a inteligência artificial para melhorar a comunicação por meio do vídeo. Sabe quando você precisa gravar um vídeo, fazer uma live ou até mesmo uma call no Zoom e fica meio perdido sem saber para onde olhar? Isso pode dar a sensação de que você não está prestando atenção ou não está interessado na conversa. Mas é aí que a NVIDIA Eye Contact entra em ação. Essa inteligência artificial usa uma câmera de rastreamento ocular para determinar a posição dos olhos. E em seguida, ela ajusta a imagem para dar a sensação de que estamos olhando diretamente para a câmera. Como se estivéssemos fazendo contato visual com outra pessoa mesmo. Isso pode melhorar significativamente a qualidade dos seus vídeos, das suas lives e até das suas videoconferências. Além disso, a NVIDIA Eye Contact é bem fácil de usar. Basta acessar o site oficial, instalar o software no seu computador, conectar a câmera de rastreamento ocular e pronto. Você já poderá desfrutar dos benefícios dessa tecnologia inovadora. Contudo, para usar essa ferramenta, você precisa ter uma placa de vídeo na linha RTX e precisa ter um computador também com Windows 10 ou Windows 11. A NVIDIA Eye Contact é mais uma prova de como a inteligência artificial pode ser usada para melhorar a comunicação e facilitar a vida das pessoas. Então, se você quer impressionar na próxima reunião do Zoom ou do Google Meet, experimente usar essa inteligência artificial e veja a diferença que ela pode fazer. E como você chegou até aqui, eu vou te dar de bônus mais uma inteligência artificial incrível. Essa inteligência artificial é como se você tivesse um locutor profissional disponível a qualquer momento. Com ela, você pode transformar textos em áudios que parecem ter sido gravados por humanos reais. Essa inteligência artificial chama Murph e você pode utilizá-lo nos seus vídeos para o YouTube, Instagram, TikTok, anúncios e até mesmo em uma narração de VSL, que é o vídeo de vendas. Para usar o Murph é muito fácil. Basta você acessar o site, fazer o seu cadastro gratuito, depois selecionar o idioma que você quer a narração, escolher o narrador, que pode ser uma voz feminina ou masculina, e escrever o seu texto a ser narrado. Depois, é só apertar o play, que essa inteligência artificial vai narrar tudo para você. Saca só esse exemplo. Quer aprender mais sobre inteligência artificial e como ganhar dinheiro? Se inscreva no canal da Gabi Cervantes. O mais legal é que o Murph te permite personalizar a voz como você quiser. Dá para ajustar o tom, a velocidade e a ênfase da narração, além de escolher entre mais de 120 vozes em 20 idiomas diferentes. Mas olha só, o Murph não é apenas uma ferramenta que transforma texto em áudio. Ele é um kit completo para a produção de vídeos de voz. Você pode adicionar músicas, imagens, vídeos, e ajustar tudo para criar um conteúdo incrível. Essa inteligência artificial é uma mão na roda para produzir conteúdo em larga escala, economizando tempo e recursos. Então, se você trabalha com marketing digital, essa ferramenta vai ser bastante útil, pois você pode usar a narração para criar os conteúdos de engajamento, e os conteúdos de vendas também. Essa ferramenta tem a versão gratuita, porém, com algumas limitações. Lá no site oficial, você consegue analisar certinho o que está incluso na versão gratuita e na versão paga. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui abaixo nos comentários a frase Eu vou usar inteligência artificial. Porque aí, só quem chegou até o final desse vídeo vai entender e eu vou saber também que você me acompanhou até o fim. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar aqui abaixo nos comentários também, porque eu sempre respondo todo mundo, mas todo mundo mesmo, logo nos primeiros dias em que eu publico o vídeo. Então, vai ser um prazer te ajudar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o joinha maroto aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todo aquele rolê. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!